Adepto benfiquista, o Benfica recebeu essa notícia inesperada de última hora. E não foi uma notícia muito boa não. Vamos te passar tudo agora aqui nesse vídeo. Mas eu quero que você se inscreva em nosso canal. E ative o sino das notificações na opção todas. Porque aqui nesse canal, vamos te deixar sempre informado com todas as notícias do glorioso. Garantem na Argentina. Di Maria não renova com o Benfica e sai no verão. Extremo Encarnado vai voltar ao Rosário Central em 2024 para disputar a Taça Libertadores. O futuro de Angel de Maria tem sido alvo de muita discussão nas últimas semanas. A saída foi dada como um dado adquirido. Mas também já se escreveu sobre a possível continuidade no Benfica para lá desta temporada. Agora, parece haver fumo branco. De acordo com a informação revelada esta quarta-feira pela Rádio Deportçar, Di Maria já decidiu que vai rumar ao Rosário Central em 2024. Para disputar a Taça Libertadores ao serviço do emblema onde se formou e que representou antes de sair para o Clube da Luz, em 2007. A mesma fonte adianta ainda que o argentino já tem planificado onde vai morar com a família, neste regresso ao seu país de origem. O extremo, de 35 anos, regressou ao Benfica no último verão, depois de passagens pelo Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais.